Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do Tribal Audiovisual.com Nesse tutorial eu quero te deixar uma dica simples Mas que vai te ajudar muito no seu dia a dia de trabalho Muitas vezes você quer duplicar Aqui eu estou dando o exemplo do texto Mas ele se aplicaria também para imagem, para vetor Enfim, para um objeto qualquer Eu vou mostrar com o texto que fica mais fácil de entender E você quer duplicar ele Você até pode fazer Ctrl J, arrastar para cima e tal Mas tem um jeito que é mais prático Se você apertar Alt no teclado Você consegue já duplicar ele quantas vezes você quiser Você vai arrastando, vai aplicando com Alt apertado no teclado E você vai duplicando ele A questão é o seguinte, para você manter aqui a linha dele Para ele não sair para o lado assim É só você apertar o Alt, manter o Alt apertado no teclado Você começa a arrastar, aí você aperta o Shift Repara que quando aperta o Shift ele faz como se fosse um imã Então eu consigo arrastar ele para cima Sem perder a linha do que eu estou Alt E aí depois você aperta o Shift Primeiro aperta o Alt, começa a arrastar e depois aperta o Shift E ele também vale para a linha horizontal Aperta o Alt, começa a rodar Se eu manter o Shift apertado Ele não vai Vou duplicar agora para o outro lado Ele não vai descer ou subir Ele vai manter nessa linha Ok? Valeu! Aperta o senhor